Oi gatinhas, oi gatinhas, vamos tratar de vocês? Vamos tratar de vocês? Vem cá, o que é que eu vou tratar de vocês? Ó, isso, que bonito, vem cá, vem, olha, que bonito o gatinho, quer pegar também? Ó, vem, vou ensinar você a pegar. Ó, os cachorrinhos, os cachorrinhos estão doidos, dando carinho pros gatinhos, olha como eles estão ficando doidos. Também querem comida? É? Também tá querendo? É, cachorrinho, eu dou pra vocês. Olha, bonito, ó. Que bonito o gatinho, ó, que bonito o gatinho, eles ficam levando, tá em pézinho pra pegar a carninha. Vamos ver, ó, cabe, hein? Fiz assim, de novo. Ó, psiu, psiu, psiu. Olha, que bonito. Olha, olha que legal, vem, 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 esse daqui não aprendeu muito. Ó, vem, 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 ó, psiu. Olha, ele quer tomar com o outro. Nossa, agora pegou, muito bem. Vocês estão querendo com o gatinho, tá bem? Tá, mais um pouco. Nossa, é que bonito. Ah, que bonito, ó. Vamos ver. E esses gatinhos, ó. Ó, esses gatinhos, né? Não pode ir mais bem. Vou poder te flumar. Meio crado aqui, mas tá dando pra te filmar. Vamos ver, mas teremos. Isso. Isso, ó. Ó, esses três, dois, dois. Esse curinho não dá pra ver. Vamos ver, vai ficar. Tá? Tudo bem. Vamos filmar vocês, mexiquinhos? Vamos filmar vocês?